Imagens fortes que retratam muita violência, o rosto inchado, marcado, os olhos roxos. Segundo a vítima, um longo histórico de agressões vindas do próprio pai. Kawane, qual a maior memória que você tem do teu pai quando hoje você fecha o olho e pensa? Se eu pudesse resumir em uma palavra, eu diria que medo. Pela primeira vez, Fernando Celarios, pai de Kawane, resolve falar e se defender das acusações de agressão da própria filha. Ele deu detalhes dessa relação conflituosa ao Domingo Espetacular com exclusividade. Primeiro era uma agressão, depois em alguns canais colocaram como tentativa de, tentou matar a própria filha. Nossa, o mundo caiu para nós todos, né? Não, isso não existiu. Eu não sou isso. Kawane tem 22 anos. Fernando, de 39, é cantor sertanejo da dupla Giba e Nando, famosa no Paraná. A jovem revela que as agressões eram comuns e que sempre apanhou do pai. Eu lembro que era uma relação conturbada já desde cedo. Se eu fizesse alguma coisa errada, até mesmo quando eu era criança, aquilo já começava uma briga, uma agressão. Ele me jogava no chão, ele batia muito na minha cabeça, ele apertava o meu pescoço até eu ficar totalmente sem ar. Fernando e a mãe de Kawane nunca foram casados. Quando a menina nasceu, ele tinha 16 anos e pediu a guarda da filha. Quando eu completei 18 anos, eu achei que aquilo nunca mais ia acontecer. E as coisas ficaram piores, as agressões ficaram quase que frequentes. Fernando Celarios nega todas as acusações. Momento algum teve agressão daquelas fotos que apareceram ali. Aquilo ali é um... eu não sei o que dizer. Não sei de onde veio aquilo. Só sei que eu jamais faria aquilo que ela está apresentando. Desde pequena, assim, como é que era a minha forma de corrigir? Quando eu precisava corrigir, eu corrigia, mas como normalmente, como um pai normal faz. Kawane conta que saiu da casa do pai quando foi morar com um namorado, mas voltou logo depois. Para Fernando, isso mostra a proximidade entre os dois. Ela não iria pedir para o agressor buscar ela e queria morar com o agressor novamente, entende? Mas em outubro de 2021, Kawane relata mais uma agressão. Ele me derrubou no chão, ele subiu em cima de mim, ele apertava muito o meu pescoço, ele batia muito a minha cabeça contra o chão, contra a parede, inclusive a minha cabeça bateu contra um espelho e quebrou. A versão de Fernando é outra. Ele sugere que a filha estava sob o efeito de drogas quando chegou em casa. Ela entrou totalmente transtornada. Eu me recordo que ela foi no quarto dela, ela deu um murro numa TV, aí ela quebrou o espelho dela que tinha no quarto que tinha colocado para ela, quadros que tinha na parede, ela moeu com a mão. Naquela madrugada, Kawane e Fernando foram para a delegacia. A menina fez um boletim de ocorrência e conseguiu na justiça uma medida protetiva, baseada na lei Maria da Penha. Com isso, Fernando ficou proibido de se aproximar da filha, a uma distância menor de 200 metros. Também não poderia entrar em contato com ela por qualquer meio de comunicação, como telefone, e-mail, mensagem de texto, entre outros. O advogado de Fernando insiste que Kawane mentiu. A situação que deu início a tudo isso foi um transtorno muito forte dela. Agora, por que esse transtorno? Eu já tenho uma ideia ouvindo essas gravações. Mas pode ser também psicológico, psiquiátrico, pode ser outras coisas também. Depois desse dia, Kawane e Fernando nunca mais se viram. A jovem expôs as agressões pela primeira vez, no começo de março, nas redes sociais. Eu sempre senti vontade de contar, mas eu tinha medo. Eu sei que eu dependia financeiramente dele, eu morava na mesma casa que ele. Eu não tinha um psicológico preparado para falar abertamente sobre isso, como hoje eu consigo. Porque até hoje, quando eu falo sobre isso, é uma ferida que se abre. Quando se fala em violência familiar e doméstica, normalmente, de imediato, se pensa em relações amorosas. Mas existe um outro contexto de violência familiar e doméstica que se estende a outras relações familiares. Inclusive, nós temos muitos registros de situação de violência entre pais e filhos, entre irmãos. Em uma das postagens, Kawane mostra uma conversa dela com o pai. Eu estou falando que pode ser você, pode ser o c**** que seja. Não vai faltar com respeito comigo. E se um dia alguém maior que você viesse se bater? Fernando pegou uma arma e teria a engatilhado. Daí eu uso isso aqui. Daí eu uso isso aqui. É simples. É assim que eu resolvo a vida. É assim que até hoje eu cheguei nos meus 38 quase, resolvendo minha vida. Sabe desde quando que eu tenho um revólver? Você não sabe. 17 anos eu tinha meu primeiro revólver. Ouçam o áudio de novo. Só isso. Ouçam o áudio. Você já teve que usar arma? Não, eu nunca tive arma. Não? Não. O que eu tive foi uma pressão. Mas o barulho é um barulho de arma. Ah, no dia da audiência você vai ficar provado. Sabe desde quando que eu tenho um revólver? Você não sabe. 17 anos eu tinha meu primeiro revólver. O caso foi investigado pela Delegacia da Mulher de Ponta Grossa e encaminhado para o Ministério Público, que ofereceu a denúncia à Justiça no início deste ano. A audiência entre pai e filha já está marcada para agosto de 2024. Fernando é réu na Justiça por lesão corporal no ambiente doméstico. Se for condenado, pode passar até três anos atrás das grades. A divulgação das denúncias de agressões motivou ex-namoradas de Fernando a procurarem a polícia civil. Elas afirmaram que também foram vítimas de violências física e psicológica. Após a exposição desses fatos, uma ex-companheira também fez o registro de uma ocorrência. Existe uma outra situação, que é a do ano de 2020, onde a parte fez a denúncia, porém não desejou dar continuidade ao procedimento. Fernando diz que as mulheres estão mentindo e que tem provas de que é inocente. É que o meu celular ficou guardado, essas conversas com essas mulheres que eu tenho até hoje, praticamente desde o dia que eu as conheci. Então, se algo diz o celular, eu acho que é uma prova muito grande de você ter, porque claro que alguém vai relatar isso aí numa mensagem, alguma coisa. Com a repercussão negativa do caso, Fernando decidiu sair por um tempo de ponta grossa. Foi obrigado a me afastar da minha dupla, eu achei melhor para não deixar respingar no meu parceiro, que também estava recebendo, acredito que também recebeu ameaça de morte. Ele diz que gostaria de ter uma nova chance com a filha. Eu não posso dizer assim, ah não, chegou aqui, filha, vamos lá para o teu quartinho de novo, vamos voltar a morar em casa. Daí eu estou sendo hipócrita, eu não quero ser isso. Mas dizer assim, olha, a partir de hoje, isso aí acabou, você é minha filha, eu sou teu pai, então vamos lá, vamos refazer tudo isso aí. Me perdoe se eu errei, me perdoe onde eu errei e eu também perdoo você de todo o meu coração. Mas para a Cauane, tudo o que aconteceu não pode ser apagado. Não por rancor, não por nada, mas eu sinto que eu só comecei a ter vida e viver depois que eu saí da casa dele. Eu amo ele ainda, mas não dá, pelo bem dos dois. Ele já tem o meu perdão, mas não quero. Eu amo ele ainda, mas eu MGC.